E se liga DJ Nino? Bagulho doido, moleque! Aí, ó! Se tu tentar bater de frente, automaticamente tu se espanta Da baixada pro Brasil, eu sou do litoral de Sampa Coringa, manda no baile e as caixas até balança Vai, bota o fuzil pro alto Bota as pistola pro alto Vai, bota as glock pro alto E manda, manda, manda Vamos logo! Pronto! Manda, 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 manda Manda, 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 manda Manda, 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 manda Com o rajadão que ele se espanta Manda, 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 manda Manda, 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 manda Manda, 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 manda Com o rajadão que ele se espanta Se tentar bater de frente, é bala e não adianta Se tentar bater de frente, é bala e não adianta Vai, bota o zaca pro alto A ponta pro alto que elas gostam Vai, bota o fuzil pro alto A ponta que elas gostam Vai, bota as broadcasts com o alguém, manda, 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 vai, manda, manda Pá um rajadão que ele se espanta, manda, manda, manda. Um rajadão que ele se espanta, manda, 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 manda Um rajadão que ele se... Caralho Se tu tentar bater de frente, automaticamente tu se espanta Da baixada pro Brasil, eu sou do litoral de Sampa Coringa, manda no baile e as caixas até balançam Vai, bota o fuzil pro alto Bota as pistola pro alto Vai, bota as Glock pro alto E manda, manda, manda Vamos logo, pronto Manda, 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 manda Manda, 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 manda Um rajadão que ele se espanta Manda, 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 manda Manda, 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 manda Manda, 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 manda Um rajadão que ele se espanta Se tentar bater de frente, é bala E não adianta Se tentar bater de frente, é bala E não adianta Vai, bota o zaca pro alto A ponta pro alto que elas gostam Vai, bota o fuzil pro alto A ponta que elas gostam Vai, bota as Glock pro alto Manda, 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 mand Obrigado.